Acelera o carro motorista, notinha na mão, carinha amarradinha, graças a Deus, vamos agora em busca lá do Porto Franco, pegar a Belém Brasília, simbora, saindo do dragão, agora, agorinha, vamos lá. O perigo caiu uma cinta ali agora, o perigo está lá um pneu, ainda na BR ainda, peraí, vamos ver o que mais consegue fazer aqui, peraí. Eu acho que eu gosto de botar as vezes a cinta de... Acho que eu vou tirar essa daqui, eita novela, vamos tirar lá do outro lado é melhor, eita, vou tirar aqui, ó, mata aqui, é essa, é essa, é essa. Agora eu vou parar, eu vou caminhar no motorista. Peraí, 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 é, desse jeito, pelo mato aqui dentro. Então, por favor, já não consegue mexer. Eita??? I tiene cancă! inflation, judgement momento. Anja. Ah não dá, descresceu... Ó, perigo! Vamos catracar agora, vamos catracar, pegou a cinta, dá uma arrumada aqui agora, consegui sair da BR, que a BR é perigo, né, com beleza, peguei as catracas lá, coloquei lá no lugar lá, tá por certo agora, vamos embora, uma acelerada ilícita, que tem uns buracos aqui na 226 da BR, no sentido Botofrango, vamos embora com a segurança que a gente já dá uma observada melhor nos buracos, né, valeu, vamos embora, acelera o carro, montanista, tá vendo o seu fogo aí, vamos embora, acelera, acelera, estando da cela, é pra montar, é pra montar, é pra montar na maqueijada e correr até, até o chão de chicote pra lá, olha o Sandro lá de Caruaru, Caruaru, Pernambuco, ô senhor Wilson, meu avô é de Bezerro, meu avô é de Bezerro, meu parente dos meus avós, tudo ali, é Bezerro e Caruaru, Caruaru, uma parte mora em Bezerro e outra, e o sobrenome é Bezerro, Bezerra, que bom, né, é Manuel Bezerra, meu avô chama Pedro Bezerra, é, eles são de Bezerro, beleza, beleza, ó, eu encontrei aqui no Nordeste Irmã, sempre acho muito gratificante, sempre encontrar um inscrito nosso aí pela rodovia, estamos na 226, né, sentido do Grajaú, sentido do Porto Franco, encontrei esse amigo, um companheiro de trabalho, tá lá o caminhãozinho dele ali, ó, tá em busca da luta, né, e a gente vai em busca da vitória, então, graças a Deus, com prazer, vamos conhecê-lo, obrigado pela oportunidade de conhecer o amigo, e estamos sempre juntos aí, vamos se vendo lá, beleza, beleza, obrigado, satisfação, beleza, valeu, gente, um forte abraço aí, Pernambuco, seu Wilson, seu Wilson, ele mora ali, Caruaru, se eu não me engano, agora eu não me lembro se ele mora em Caruaru ou em Garanhuns, agora vou ligar pra ele, valeu, meu irmão, tudo de bom, abraço, tá escuro, mas vai assim mesmo, acaba na maior boa vontade aqui, graças a Deus, né, não posso perder a oportunidade de uma, uma, uma botina original de uma queigada, né, não posso perder essa oportunidade, vai no escuro mesmo, e o carro dele aqui tem coisa que pá, vaga, pá, boi, não é pro caba montar, não é pro caba, ô, meu irmão, obrigado, beleza, e isso aqui é o que mesmo? Isso aqui é um chaveirinho pra você, tá vendo aí, né, valeu, gente, desculpa aí o escuro, fazer o que, né, fazer o que, é o tempo, valeu, um abraço pra Caruaru, valeu, deixa eu puxar aqui, puxa o carro, puxa o carro, rapaz, você vê só, com infelicidade, vindo uma tristeza ali pra trás, um buraco lá, aqui, ó, pertinho de Porto Franco, Estreito Imperatriz, a placa ali, a sua esquerda aí, aí encontrei ali o Sandro, deu com a mão, cruzando lá de Caruaruro, Pernambuco, terra do meu avô, Pernambuco, ah, eu fico tão feliz em receber esse carinho, sabe, isso não tem preço, sinceramente, a pessoa vê a gente assim, e sinceramente eu até me emociono, é muito bom, uma satisfação imensa, 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 muito obrigado a todos que curtem, assiste os vídeos, e é sempre um prazer encontrar, sei com satisfação, muito grande, encontrar com algum de vocês aqui pela rodagem, muito grande mesmo, obrigado gente, obrigado Sandro, valeu meu irmão, bom trabalho, boa viagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho